Olá, e aí, pessoal, e aí, pessoal, e aí, tudo bem? Bem, e mais o Pabo Céu. O Pabo Céu de hoje, tá? Vamos falar sobre doutora da Alequinha. Gente, eu amo, eu amo, tá? E as atitudes, tá? A Alequinha para hospitais. A Alequinha para quem dá endenato. Gente, é uma maioria, tá? A Alequinha para quem dá no último, tá? No último da história. Tá bom. Gente, deu bem, tá? Lá no hospital, tá? Tem uma pessoa, tá? Paz o coração, tá? Tem uma ida, tá bom? Também as pessoas de lá, tá? Que é... A deção da... A maioria é crianças, tá? Como tudo dá. A maioria é... A maioria é... A maioria é... O que dá lá. A maioria é lá. São duendes. Não adorem. Cucãs, tá? A gente também, não adorem. Cucãs, tá? As coisas não adorem, tá? É legal a parte deles, tá? Eles... E no hospital, tá? A Alequinha, tá? E mais legal... As pessoas, os pacientes... De lá... Se animam. Escanso da dor. Quais? Não lembra da dor. Quais? Tá? O papo sempre enganou. Dchau.